Música 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 Lembrando a todos que essa luta é a defesa do cinturão Música 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 É isso aí galera, eu mando a todos que essa luta é a defesa do cinturão, no meu gol E no final do final serão 5 rounds de 3 minutos por 2 de intervalo E o bem tentou, é o tênis do pugueiro, e olha lá, faz as suas apostas Vai jogar a flecha no cedo, ó gente Quebra a flecha, tá o fudinho, parceiro Vai jogar aqui Todo, mas não dá pra ele, faz que não dá pra ele, quebra o sujeito Ei, 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 um nada Bora pro pugueiro Eu tô com graça Vai ficar assim, tá bom com frunção Obrigado. Obrigado. Vamos para o lugar. Vamos para o lugar. Primeiro round. Lutem! Lutem! Não cafetto! Lutem! 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 parade privilegiamento Opa! Opa! Põe a mão no braço Se liga na perna Quero um último seu Opa! Põe a mão! A mão bate! A mão bate! Olha aquele tipo A gente tá no ar Gabriel passa atrás! Passa atrás, passa atrás, passa atrás, passa atrás, passa atrás, fica aí. Fica aí, Gabriel. Fica aí, Luther. Bora. Fala agora, avança. Avança, Adão. Fica no meio, fica no meio. Fica no meio, Gabriel. Fica no meio. Fica no meio, passa atrás. Luther. Pronto, trabalha no meio. Vai dando agora. Começa, Diego. lentinho, mano. Basta aqui. Agora isso que é. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Mais uma, joga a mão, joga a mão. Vai vir com uma saco. Respira, respira, respira. Vira a cabeça agora, eu quero um acorte. 20 segundos, 20 segundos. Lutei! 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 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Lutei! 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 O que é que fica quando sobeu? Oh! Ah! Ah! Ele vai se encher do seu futebol Tem que pegar mais peso, meu filho Poxa, tem que pegar, não tem que pegar Não tem que pegar, não tem que pegar embaixo Tá fácil Uma hora que ele vira Vamos! Escutem! Vamos! Oh! Oh! Vamos ver essas duas Vamos! Luta aí! Vamos! Luta aí! Vamos! Vamos! Oh! 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 Vamos! 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 Luta! Vamos! 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 Oh! Vai! 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 Vem em baixo, vem em baixo, vem em baixo, vai, vai, vai! ... Faltando um minuto eu vou tirar dançada. O quinto! Quinto e último round! Lutei! Agora eu quero ver! Vamos lá! Você é primeiro! Aaaaaaah! 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 Vamos! Leva pra casa! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Lutei! Vai com o fio! Aaaaaaah! Joga o chute! Joga o chute! Vai com o fio! Vai com o fio! Joga a... Vai com o fio! Oooo! Oi! Oi! Foi mais chute! Foi mais chute! Lute! Bora aqui! Tem que buscar no Tagoaná. Lutei! Vai com o meu sapinho! Vamos! 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 Vai, vai. Vai as mãos pro meu. Veja o tempo. Luta! Olha isso! . vai no fuga ai no fuga vai na cima um em meio oie 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 já no peito oie 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 Um minuto, Funga! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, da vida! Da vida! Da vida! Vai da vida! Da vida! Defesa e grande estuda! Vai! Vai! Vamos fudas! Vamos fudas! Mais um! Eee! Boa punto! O que que é o Rojo? Deixa eu cumprimentar não, Clavão. Deixa eu cumprimentar não, deixa eu cumpri-me aqui. Tem um negócio aqui… é moral mesmo… cumprimentou o nome do Rojo. Cumprimentou o nome do Rojo. Estão discutindo pra mim. Não, estou discutindo pra mim. Isso é coisa de ferro secar, cara. Ares, então, você arrependimento e garanti. Obrigado. Beleza para o resultado, galera. Cinco gols. Boa, Fuguia! Bora, Fuguia! Bora, Fuguia! Bora, Fuguia! Boa, Fuguia! Boa, Fuguia! Boa, Fuguia! Boa, Fuguia! Boa, Fuguia! Boa, Fuguia! É a mãozinha, Bita. Pesquisando memórico, como a gente... Boa, Fuguia! 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 É isso aí galera, agradecemos a todos os presentes da 7ª edição do Navia dos Chegais. E olha, meu muito obrigado a toda a equipe, a força de trabalho, por esse momento diferenciado. Agradecer também ao Jack e a mim.